Bom dia, que Deus te abençoe nesta hora, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus faça expandecer a luz dele sobre ti, que ele te dê a paz. É muito bom estarmos aqui nesse período de oração, de busca, de clamor, período que agrada o coração do Senhor. Todos os dias de manhã, depois eu volto meio-dia, meio-dia não, 18 horas, depois eu volto a meia-mãe, que são três orações diárias, que a gente procura te aproximar mais de Deus. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí agora também. Deixe o seu joinha para que o YouTube envie essa oração para mais pessoas. E não se esqueça, se você quer uma oração especial, deixe aqui o pedido, deixe o seu nome também, estaremos orando por você, abençoando a sua casa, abençoando a sua família. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração, uma palavra de fé. Estamos no propósito do jejum. Tenho jejuado pela vida de todos que nos acompanham aqui, pedindo que Deus te guarde, que Deus te livre. Eu quero falar sobre quatro legiões que trabalham para impedir a vitória das pessoas. Está no livro do profeta Joel, capítulo 1, versículo 4, lá diz assim, Repara que existem quatro legiões de demônios. Cortador, migrador, devorador e destruidor. Essas quatro legiões terminam com a palavra dor. Elas geram tragédias, catástrofes. Esses espíritos se alimentam de bens, de patrimônio, de saúde. Eles se alimentam de tudo que as pessoas conquistam ao longo da vida. Por exemplo, uma pessoa que ela tem uma doença espiritual. Doença espiritual, ela pode tomar o remédio que for, que ela não é curada. Pode fazer o exame que for, que o exame não detectado. Não detecta a causa da doença naquele exame, porque é espiritual. Não tem como colocar um remédio embaixo da língua e o demônio ir embora. O que é espiritual, se vence no mundo espiritual. Esses demônios, eles sopram no ouvido das pessoas. Se você morrer, o seu sofrimento para. Se você morrer, vai ser um caminho melhor. Se você morrer, você vai conseguir ter paz. Então, eles vêm para matar, roubar e destruir. Está lá em João 10, 10 que diz. O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. E muitas vezes, esses espíritos, eles entram nas pessoas. E às vezes você está lutando contra alguém. Que o que aquela pessoa está fazendo é espiritual. Não é que aquela pessoa é má. É que tem espíritos agindo na vida dela. Então, esses espíritos, para vocês terem uma ideia. A Bíblia diz, no livro do profeta Joel. Que eles assolaram a nação de Israel. Eles levaram a nação de Israel a um caos total. Eles levaram a nação de Israel a viver um tempo de muita dor, de muita luta. Eles destruíram tudo. Até que Deus, ele dá uma orientação ao povo de Israel. Para eles voltarem ao primeiro amor. Para eles se converterem de verdade. Para eles viverem no centro da vontade de Deus. E quando eles voltam ao primeiro amor. E eles se convertem de verdade. E eles estão no centro da vontade de Deus. Deus vem e restitui a eles. Tudo aquilo que eles perderam. Então, repara que o milagre da restituição em dobro. É algo que você pode viver. Porque Deus, ele restitui. Joel 2.25 diz. O Senhor declarou. Restituir-vos-ei. Os anos que foram consumidos pelo cortador, migrador, devorador e destruidor. Então, a restituição é uma promessa de Deus. A restituição é algo gerado em Deus. O que é que você perdeu? Você perdeu a sua fé? A sua força? O que é que você perdeu? Sua saúde? O seu carro? A sua casa? A sua família? O que é que você perdeu? A sua paz? O que é que você perdeu? O primeiro amor com Jesus? Eu tenho uma palavra para te dar. O Deus da restituição. Ele vai agir em teu favor. O Deus que traz de volta o que você perdeu. Ele não se esqueceu de você. Tome posse dessa palavra agora. Em um nome de Jesus. Eu vou orar por você. Meu Deus e meu Pai. Eu oro neste momento. profetizando o milagre da restituição em dobro. Você vai ver Deus te devolvendo o que você perdeu. Recebe a sua oração profética agora. O seu passado não está perdido. Você que está fraco. Deus vai te devolver a força. Você que está com medo. Deus vai te devolver a coragem. Você que está caído. Frustrado. Prostrado. Deus vai te devolver a esperança. Você que se sente triste. Deus vai te devolver a alegria. Você que se sente desanimado. Deus vai te devolver o ânimo. Deus vai te devolver a sua saúde. Deus todo poderoso. O Senhor é lindo. O Senhor é maravilhoso. Restitua para essa pessoa agora que ora comigo. O que ela perdeu. Sinta Deus entrando agora na sua situação. Sinta Deus agora voltando no seu passado. Há um ano, cinco anos, dez anos, vinte anos atrás. E Ele tomando da mão do diabo tudo aquilo que você perdeu. Tudo aquilo que foi embora, que não foi propósito de Deus. Ele traz para você nesta hora. O seu passado não está perdido. haverá restituição em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Graças a Deus, que Deus te abençoe poderosamente. E se prepare para viver o milagre da restituição em dobro. Eu te abençoo em nome de Jesus. Pegue essa oração, esse link e envie agora nos seus grupos. Para que mais pessoas sejam alcançadas. E amanhã estaremos aqui novamente nesse horário realizando essa oração. Um forte abraço.